Música 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 A emenduas Aaaaaaaaaaaaaaaaa Essa foi por pouco Acho que peguei o avião e vado Olá Sou a Mico Música Música Latina avistada! Mude o mundo! Minha mensagem final! Adeus! Não! Não! Droga! Eu cheguei tarde demais! Tarde demais! Por quê? Você! Você! Eu juro que vou acabar com sua raça! Elon Musk! É uma dublagem da Lua Cacete Produções! Opa! Você aí! Quer dar uma ajudinha no canal? Que tal você clicar naquele botão chamado Valeu! Onde você pode doar 2,50 reais! Isso ajuda demais! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!